Viemos à tua casa para te convidar. Conta-me mais. No mês da criança, a festa faz-se com cinema para os mais pequeninos. E a diversão é gigante. Gigante? Estamos aqui para isso. Viva! Eu estou a deixar-me levar. Espetacular, meus amigos. Todos no seu melhor, como sempre. Cinema Panda. Especial Mês da Criança. Dio a 10 de Junho. Não posso parar. No canal Panda.